Cristo, o nosso socorro sempre presente, lança todos os teus medos, ansiedades, causas, tribulações e árduas provações no colo de nosso mestre amado Cristo Jesus. Ele é o teu intercessor junto a Deus e demonstrando-te o grande amor que nutre constantemente pelos que são seus, jamais deixará de ser o teu socorro sempre presente. Mesmo debaixo de muitas lutas e cercado diariamente por imensos e dolorosos desafios, nunca deixes presa a abainha, a tua espada, pois se combateres teu combate com dignidade, revelando ter em ti fé, esperança e confiança em tua vitória, teu capitão celeste te sustentará pelas promessas de sua palavra e te municiará com o fervor de gloriosos dons a ti derramados e multiplicados pelas virtudes que poderosamente emana lá do trono divino. Neste instante, pela comunhão que está te ligando ao Senhor, através das poucas linhas desta mensagem, recebas paz e luz em teu coração e alma, sabendo que Cristo, aquele que as tempestades acalma, hoje te anuncia que a bonança já está se aproximando e que teu pequeno, mas consagrado barco nunca afundará, pois como embarcação eleita já está consagrado e habilitado para, suplantando as fortes e covardes ondas do mal, ancorar no porto da salvação, que está onde desejas, ou seja, na pátria santa e gloriosa, o país brilhante e celestial. Amém.